Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 Dhani Ram, Dhani Ram, Dhani Ram, Dhani Ram, Dhani Ram. Isso é o tempo de metrôs? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ramlal e Dhani Ram. Eles colocaram a nossa bola. Então, nós colocamos o nome dele. Nós estamos fazendo isso e eles comem. O que é isso? Então, Kapo Antal. O que? Eu tenho um minuto aqui. Eu tenho um minuto aqui. O que é isso? Então, você vai ficar muito bem para ele para comprar um café. Sim, eu quero ver. Mas não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Não, não. Oh, cara, isso é muito engraçado, cara. Você é muito engraçado, cara. O que é isso? Não tem muito engraçado aqui. Por quê? Eles ficam mantendo aqui. Assim, eles ficam mantendo aqui. O que eles ficam fazendo aqui? Então, todos os homens precisam fazer isso. Eles precisam fazer isso também. Eu estou muito triste com isso. Então, eu sou dek, minha irmã, depois você não ia ficar aqui para você. Ei, ei, eu sou dek. Ei, não, eu sou dek, minha irmã. Eu não estou usando a minha filha. Você esqueceria? Se você estiver usando a filha de filha, você vai ser uma pessoa em um banco em banco. Então, aí, e agora perguntam a sua mãe em banco, E aí, por favor, perguntar-se a quantos reais em Chandu. O que é isso aí? Wow! O meu filho é um pouco triste. Não me lembro, meu filho. Você tem muito dinheiro no banco. E você já escreveu muito aqui. E se perguntar um pouco sobre a história. Sim, eu vou perguntar. Quanto é 2 mais 2? Não é uma questão sobre a história? A professora perguntou, mas agora é uma história. Oh, meu Deus! Oi, Kapu, você se torna. O que você disse? Eu vejo você. Antal, o que você está? Você vê-nos, porque nós somos muito mais. Mas nós não conseguiremos ver muito mais. Porque você é muito muito mais. Kapil Jarmach, eu vou te contar uma coisa sobre isso. O que? Ele é tão preocupado que ele mora à noite, ele vai levar sua mãe em casa. Oh, meu Deus! Ele não falou isso. Então, por que ele disse? Você falou sobre isso. Eu vou te contar também. Você sabe que ele tem muito medo. Ele tem muito medo. Ele tem muito medo. Quando ele chega à noite, ele vai levar sua mãe em casa. Não, não. Eu vou te contar também. Eu vou te contar também. Eu vou te contar também. Você não está vestindo a underwear? Sim. Então eu vou te contar também. Ele está vestindo a underwear de sua mãe em casa. Ele está vestindo também. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ele tem muito mais com a mãe em casa. Ele tem muito pequeno. Eu não falei mais mais do que você. Kapil Jarmach, ela vai vir para nós. Você lembra sua mãe em casa. Você lembra da sua mãe? O que você tinha que iria na criança? Olha só, eu tenho que iria na criança. Eu fiz isso em Mumbai. Ele foi criado em 14 anos. Então pense que quem tem que iria na criança, o que não pode ir em criança? O que é isso? Nós nos sentimos todos. Antes de isso, nós vamos lá. Ote, Andal? You, bal? Andal? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. E quem estava vivendo com ele? Muito bem. Com o Shatrugan Sina. Meu Deus. Então, dê duas páginas. Sim, dê duas páginas e depois... O que é a cena? Sim. Vamos. Téc. Téc? Você quer dizer que é a cena de duas páginas? Téc. E você não vai perder nenhum tempo. Um grande memória. Um grande memória. Uau. Todos são muito bons. Punei também é um padmini colapur. Muito bom. Olha só. Quanto tempo, quanto tempo eu fiz. Mas sim. Todos todos, todos todos, todos todos os seus co-estars. Todos todos precisam dizer uma coisa. Que o Shatrugan Sina tinha estudado uma vez. E só. Eles não precisavam de estudar. Talvez isso também pode acontecer. Que eu estou comentei. Porque ele disse antes de preparar. Quando eu chegar. Um grande memória. E eu vou contar duas coisas sobre isso. Amitabh Bachchan, o nosso amigo. Que é um nacional ícone. Ele também disse. Que é um homem quebrado. E eu estava muito desculpada. E eu estava muito desculpada. E ele disse. E ele disse. E ele disse. E ele disse. E ele estava filmando. Um grande memória. E ele disse. Ele disse. E ele disse. Ele disse. E ele disse. E ele disse. E ele disse. Ele disse. E ele disse. Ele disse. E 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 ele disse. Que ele tinha ra Eu acho que ele já disse. Ele provavelmente vai acontecer. Esse é o nosso amigo e nacional icono, Amitabh Bachchan. Eu estava vendo uma entrevista, senhor. Chatur, senhor e os bachchan estavam sentados. E isso estava acontecendo. Então ele disse que nós filmamos em um filme. E terminando esse shift, o que foi o que foi, foi filmamos em um filme. Então ele disse, Chaturjee, você vai sair de mim? E eu fiz o meu trabalho e sair de depois. Então ele disse, Chaturjee não chegou até mesmo. Então ele perguntou, Chaturjee, por favor, por favor. O que você está indo? Oh, bom, isso é tudo isso. O que você está indo? E assim você pode saber, o que é isso? 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 Bem, tudo isso, o mundo fala com os meus videos. O que é o meu comentário nos lembrou? Não há alguém uma nova em vez. Estes um escenado e fez. Quem eram os homens? Vocês tinham como seus membros? Eles já lembrou de quando. Esse negócio é difícil. Ficou assim. Mas, no, sem dúvida, Eu não tenho recordado até agora. Mas se você tem uma mulher, então você vai ouvir hoje. Mas se alguém me perguntar sobre isso em dubbing, eu estava muito feliz. Muito obrigado. Reena Roi. Eu quero ter nome também. Isso também é o motivo. Eu estou com muito grande, grande e grandeza. Por isso. Eu estou com muito grande em todos os homens. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu estou falando muito bom. Se você também entender o que eu quero dizer, eu quero dizer muito bom. Eu estou falando muito bom. Eu estou falando de memoria. Eu acho que as pessoas têm muito grande. Principalmente quando todos os conhecem que o conhecimento é muito grande. Então, se você esquece de sua esposa ou aniversário, então o que pode acontecer? Você nunca esqueceu, senhor? Sim, mas... O que pode acontecer? Você está vendo um e dois nixões extra, não é? O que é isso? Sir, você é uma boa commandada em inglês e em inglês. Mas por causa da linguagem, você é um empate ou empate ou empate? Eu também estou empate. Eu também estou empate. E eu também estou empate. ... E eu também estou empate. Foi meu prazer também. E com o cara, o cara, Nazi Hassan, era prazer, prazer. Então, ele ficou muito funcionando. Agora, talvez, foi o primeiro dia. E o consul general sábado, ele teve grande grande ação. Nós aqui, 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 Keraçoe. Ele tem que irá para o consulado. Ele foi para o consulado. Ele foi para o consulado. Ele foi para o consulado. Nazi Hassan também veio. Ele foi para o consulado. E ele foi para o consulado. Então, ele foi para o consulado. E eu pensando no lugar. Eu falei, o que? Então, ele falou, ok. Hoje é bom dia. Eles falaram, eu falo. Então, eu falo hoje em Uruguai. Então, ele ficou lá, um senhor, o senhor, um senhor, um senhor, que, um senhor, que, ele teve um senhor, menores, hoje em dia, não é bem-cabeleza? Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu estava pensando antes que nós nos tornamos o Senhor Jesus. Senhor Jesus, hoje, nós nos chamamos de honrar sem falhar e Eles se acham que eles estão entendendo. E nós nos perguntamos assim, como se você disse Urdu, então você já ouviu, um um que me lembro de que alguém disse, meu irmão, você está aqui, você está aqui, você está aqui. Ele disse que sim, você está aqui, mas não é assim que você está aqui. Então, nós pensamos que agora eu não vou mentir. Porque Urdu já terminou. Isso é uma empresa de empresa, Eu sou uma companhia, eu não sei como um carro urduo, como um carro de carro, carro de carro, carro de carro. Eu disse, ok, eu vou falar aqui em inglês. Então, o senhor é um senhor, o senhor, e o senhor é o Oxford. Eles estudam inglês lá. Oh, Deus! Ele falou assim com o acento. Tadai, tadai. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Tadai, eu estou esperando. Ele disse que não vai entrar. Ele não vai entrar. Não vai entrar em inglês. Não pode entrar em inglês. Não vai entrar em inglês. Agora ele decidiu que nosso idioma é um idioma. E nosso idioma é um idioma. Até que o consul general, os indianos dos indianos. O consul general é um muito popular, um bom homem, 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 um bom homem. E aí, o senhor Southr-Indian, o que ele falou a palavra, então eu me lembrei de descanso que ele disse, que ele disse que em Sáyam Kála de Godhulí Bela, em Bártirá Dutávás, que ele disse que se tornou levante a sua harsha do na sábado, como o Kapil Sharma disse a sua palavra, ele disse que ele disse que ele disse que ele disse a sua harsha, ele disse que ele era um bom homem. E quem era o consul general, eu me disse que era o South Indian, Mani Shankar Iyer. Ah, o que é isso? Então, isso aconteceu. Não, mas não aconteceu. O que é isso? Mas o que é o que é que vocês falaram em Urdu, todos os conhecem. O que eles falaram em inglês, todos os conhecem. O que é isso? O que é isso? Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Oh, oh. Quem é isso de vocês? Todos os dizem que o primeiro vídeo era o primeiro, foi ok. Às vezes, o primeiro que seria que alguém tinha que reticar. Então, a questão era de uma coisa, não tem pessoas que... ...muitas pessoas de um serenado, também tem. Sim, eu tinha que ver. Então, o que é isso? Eu não consigo ver com a shield e a mask. Eu não consigo ver com as coisas. Então, o que eles me disseram? Eles me disseram que eles chegaram, então eles me disseram que, senhor, todos os escenso que você tinha feito em uma vez, que eles tinham tomado 3, 4 takes em romântico? Não, não, em romântico, depende de quem é romântico. Se derrubar, eles precisam retake-se. Mas, senhor, o que aconteceu é que você está fazendo um filme romântico? E de repente, um assistente disse que, senhor, Poonam, você está levando a comida. Então, o que aconteceu, senhor? Então, o que aconteceu? Eu me lembro de que, Poonam, me disse que em algum lugar, ele estava chegando, ele estava passando para os filhos, e as pessoas me disseram que, em um lugar, você estava chegando em um lugar. Diga uma coisa, eu me disseram que, as vezes eu passei, em um lugar, eu nunca vi visto em um lugar. Eu sempre assisti em um lugar. O que era assim? O que era assim? O que era assim? O que era assim? Eu disse que eu queria ler um livro. o qual era assim? Ele precisa congelar no artigo. Ele só fez ouvir Promise Eu quero dizer, Chitrushan fez uma playa sobre Pati, Patni e eu. Essa playa foi muito grande. E nós ouvimos que para ver a playa, o nosso atalbehar Iwajpahi, Lalkrishn Adwani, Sonia Gandhi, Manmohan Singh, Lalu Yadav, Nithish Kumar. Então, essa playa foi oferecida para a sua parte? Eu queria oferecer um ticket para a sua parte. Não, essa playa foi muito grande. E nós, os políticos que estão acontecendo, eles também nos incorporaram. Como vocês estão extemporando, nós também nos mudamos. Mas as pessoas gostam de ver, e eu me lembrei muito. E a mensagem também foi, que o casamento é uma instituição. Como você precisa dizer, porque você também teve um casamento. Então, você precisa dizer que o casamento já foi feito, então, vá aqui, vá aqui, vá aqui, vá aqui, vá aqui. Esse é o casamento. O casamento é muito difícil. O que é isso, senhor? Pranam. Chantru, senhor, eu sou um grande fã. Eu não queria dizer isso. Não. Porque eu não sou um fã, senhor. Eu sou um fã, senhor. Eu sou um fã, senhor. Eu assisti todos os filmes. Por isso que hoje, eu sou uma espécieira, eu sou uma espécieira para você. Você é um Punjabi, onde você é? Nós os Punjabi, nos Estados Unidos, você está falando sobre o Punjabi. E, senhor, um pequeno request. O que é isso? Você pode mandar um request? Não me informar, senhor. Não me informar, senhor. Eu não me informar, eu não me interromperiço. Eu não me interromperiço. Ele me interromperiço. Ele vai para o carro, ele vai para o carro, ele vai para o carro, ele vai para o carro. Eu não vou perguntar nada. que você não me interromperiça. Eu tenho um patro de 10 rupes, eu vou me dar 5 mil. Então, você não fez essas coisas, se você não fez isso. Sir, isso tudo é falado. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Nós somos amigos de Khanda, meus irmãos. Meu pai, meu pai, eu vou te ver agora. Eu vou te ver agora. Ou você começou a ter minha pai, eu vou te ver em casa. Sir, eu vou te dizer para vocês. Quando eles vão para fora, eles não vão para o carro. Eles não vão para o carro. Eles vão para o carro. Eles estão em casa, eles estão em casa, eles não estão em casa. E? Mas, ele está em casa. Ele vai abrir, mas quando a porta está feita. Ele vai precisar e ficar com uma porta. Ele faz o trabalho de dentro. ele vai jogar o carambol. Ou jogando homo. Ele faz isso, isso me faz. Olha todos os carros. Ele vai atrás da minha casa. E quem tem a primeira carne de volta, ele vai ter o ganho. E, olha só o que você faz. É a manhã, ele sempre teve. Foi. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Porque o canal tem muita pressão. Por isso não é que tudo está falando. E o que o canal fala? Eu nunca me desci com a pressão. Eu não me disse até hoje. O canal diz que você está sendo bem. Não, então vamos nos pegar. Eu disse que não era nada. Mas um pequeno request foi que... Sim. Você tem o nome da indústria, então... ...mão você tem o que você quer comer no meu dinheiro... ...mão você tem muito bem. Não tem nada a comer comer, senhor. Os meus amigos já estão vindo em 2020... ...mask já foi em 2020, mas quando ele foi abrir... ...mão eles se sentem com o cara. Isso tem muito sabor, senhor. Não era o que eu tinha. Eu tinha um pouco de usar. Então, ele era o que eu tinha. O meu dinheiro era muito legal. Você sabe que apenas vocês... ...mão se tornando um tipo de business. Eu não consegui fazer um tricônia. Não, então hoje eu tinha que fazer minha franquia. O que você tinha que fazer minha franquia? Eu tinha que fazer minha franquia. O que você tinha que fazer? Franchia? O que você quer dizer? Você tem que entender todas as palavras. Você quer dizer, você tem que fazer uma banda com o Miquel, que você tem que fazer em inglês? Então, você tem que ficar aqui. Quando você vai ficar dependendo de mim? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ele diz que se eu vejo em ultrasão, eu vou deixar a delivery. E quando isso começou, a doctor veio e falou para sua casa. Ele disse que não durou mais durar mais durar. Talvez algo melhor. E quando isso começou... Você tem que fazer minha franquia? Fai da franquia. Fai da franquia. Eu não tenho que fazer minha franquia. Eu tenho que fazer isso. Você tem que fazer isso sem falar e dizer. Vamos lá. Hoje é o seu desafio. Sir, em todos os episódios... Em todos os episódios... Ele está pegando ela. Ok, ok, ok. Sir, em todos os episódios... Ok. Um grande. Sir, em todos os episódios... O que em todos os episódios? Sir, em todos os episódios... Em todos os episódios... 5 minutos de volta a minha minha vida... E eu tenho que decidir... E eu, desde oito de agora... Dizendo que eu estava me fazendo... Como foi feito. Sir, deixa eu. Quando você foi embora... Quando você foi embora... Oh, não. Eu não fui embora. Eu não fui embora. Eu não fui embora. Eu fui embora. Eu fui embora. Sir, ele não tem que falar aqui. Você tem que irá atrás. Ele não tem que falar com você. Não, não. Então, por favor... O meu negócio é sobre o meu negócio... Sir, você tem que ir atrás. Eu tenho que fazer um pouco para você. Eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Não, não, não. Não, não. Sir, o negócio é sobre o negócio. Quando você chegar lá, eu vou falar com você. Ele não tem que falar aqui. Obrigado, sir. Obrigado. Thank you. God bless. Big pan, sir. Fantastic. Very nice. Very good. Então, amigos, hoje... ...suputra Shatru, sir. Ele também é conosco. Agora é o momento de falar com ele. Please, welcome very handsome... ...mr. Love Sina. Zorla Adnalia. I get an welcome. A pleasure. Love, It is so much on the show. Thank you. Thank you. Do you like the Lord Sri. Yeah, no. Like you, love. Just fine. You looking handsome, as always. Thank you. As always, I was hoping to... ...little bit of a improvement. So, love, you have a actor, politician. Yes. Por isso, eles falam tudo de novo, mas nós queremos conhecer você. Quando você tem um filho de sua mãe, então o que é um trabalho que você tem, a actor ou a politician? Se derrubar, então é um actor. Se derrubar não, então é um politician. Porque a gente não derrubar muito. Mas o senhor diz que os filhos são as críticas de vocês. Então, você terá visto todos os filmes de papas. Você terá um papas muito gostoso de falar sobre o seu pai, ou terá um romântico, como um herói romântico? Olha, como eu conheço, a romântica era em real-lifes. Era em real-lifes. Era em real-lifes. Era em real-lifes. A romântica era em real-lifes. Era em real-lifes. Sim. Sim. Isso é todo o que você está vendo. Você gostou de ter a personalidade? Você gostou de ver a fight-fight scene? Ah... Action. Eu gostei muito de ter uma filmada. A Shahn. A sharpe-shooters tem. Então, ela fazia-lifes. O que era? Os homens estavam lá, estavam lá. Então, eu me senti uma sequência fantástica. Olha, eles também disseram que eu acho que eu faço a pausa. e não se tornam a sua filha. Não se tornam a sua filha. Por isso, você precisa de romanses fora. Não! Se eu dizer, uma hora que você quer dar a oportunidade para a geração da geração da geração. Eu acho que a hora que a gente teve uma hora antes, mas não tinha a chance de sentir isso. Mas eu acho que agora está fazendo isso. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Wow. 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 Thank you. Thank you. Thank you. E o mais dinheiro. Porém, as pessoas querem me dar uma coisa para comer idli. Você vai, eu vou comer pasta, burger. Muito bem. Muito bem. Como você achou? Como você achou muito bem? Como você achou? Eu estou falando de verdade. Você acredita que você está em frente ao meu chato? Não é verdade. Então, vá aqui. Não era seu diálogo? O seu diálogo era o que já está acontecendo, então veja eles. E o meu diálogo era que eu vejo os douros deles, ou que eu vejo os douros deles. Eu fiz uma douros e douros deles, os meus douros me descanso. Não, não é. Que descanso se descanso. Eu não perdi que eu me descanso. É muito ruim. Por isso que eu estou sentindo eles aqui e perguntando o que você está mostrando. Ele gostou muito disso. Ele disse para o Archanan. Ele disse que ele estava indo para o back-stage e ligando para ele. Ele disse que, por favor, lhe damos dois homens. Agora, ele vai fazer um pequeno pequeno pequeno. Então, ninguém vai falar ou não. Por isso que o meu pai falou. Vamos, você não falou o meu pai. Vocês são os homens. Vocês são os homens. Mas, na última vez, Varun Dhawan veio. Ele também disse que eu ia falar para mim. Você sabe que o meu telefone é muito grande para mim. Por quê? Ele disse que Varun Dhawan é 15 anos. Ele disse que ele ia falar para mim. Ei, meu irmão, eu estou muito desculpando. Você já estava lá naquele show, né? Naquele show daquele show. Sim, sim. Sim, sim. A best dancer da India, a best dancer. Sim, sim, sim. Você recebeu um grande view. Ai. Você recebeu um grande view aqui. Você recebeu muito desculpando. Não, não. Você recebeu um grande view. Não, não. Eu vou te dar um grande view. Ok. Você sabe, meu irmão? Arishana, você é um grande fã. Como você sabe? Ele me deu um grande view. Ele me deu um grande view. Ele me deu um grande view. Até aqui, meu irmão, eu me perguntou para eles. O que você vai fazer em comer? Não dizemos um grande view. Ok, meu irmão, eu tinha uma pequena confusão. O que? O nome do seu nome é Shotgun. Então está me dizendo que o meu nome é達 minha casa. última vez menos o nome é Raman��? E aí ela disse que seu nome é o nome любимa cliente né? Aí ela era? Que se nome é sua mãe Mas o nome dele é Ramayan, mas o nome dele é Shortgun. Oh, eu entendi, eu entendi. Eu nunca consegui entender isso. Isso não acontecerá para mim. Quem é assim mesmo? Eu estava meio confiante, então eu me perguntou para o meu pai. Ok, meu pai, eu queria saber mais uma coisa. Lala, pila, gulabia, hara, nele, não gostaria de todos vocês? Por que? Por que? Olha o meu filho, ele gostaria muito de ver. O que é que? O que é que? O 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 que? Eu estou vendo todos os filmos. Você está muito muito filmando com o filme, eu estou dizendo. O que? O meu filho, eu achei muito bom. Um, dois, dois. É o mesmo, senhor. Esse é um, dois, dois. Você vai vir fora e vai vir fora. Eu não tenho mais, você também não tem mais. Este é o cara, o cara está em cima da frente. Você viu o nosso KBC? Quando ele vem, ele diz que ele vai para a frente, ele diz que ele ia para lá. Agora, diga assim? Não diga assim. Agora, diga assim. Não diga assim. Aí, Archa já dizia que ele queria fazer isso. Não diga assim. Você não diga assim. Agora, diga assim. Archa não diga assim, não diga assim. Você já diz uma linha. Não, não. Nós temos um negócio de Nala Super, e nós temos um ducar de água e serviço. Além disso, nós também fazemos um filme de Bhojpuri. Que filme? Agora nós queremos produzir um filme. Que filme? O filme é o filme de Munni Bani Shila, Rajaí-se-Nikla-Gorjila. Como é o título? Vamos. Isso é um filme. O que é um filme? Ele é um filme de Godjila. Ele é um filme pequeno pequeno pequeno. Ele é um filme. Eu falo, se vocês produzirem um filme para mim, eu vou dar um tipo de mensagem. Ah. Eu vou dar um tipo de mensagem para mim. Mas não precisa de mensagem para nós. É muito tempo. Eu falo, eu falo, mas eu falo, mas eu falo para eles. Eu falo para mim. Agora você vai dar um filme de mensagem para mim. Que mensagem você fez? Nós temos um filme de mensagem. Então, o que acontece? W seja, um filme de mensagem para mim. Eu falo para-me para-me. Então ela fala em um filme de mensagem. Um filme de mensagem para mim. E ela está muito mais bravado. Porém. Porém? Porque a outra mulher que está em mim, Dipa. Ela está acolando. E assim, você estava. Quem está acolando com ela? Nenhuma. Quem não tem nome de mim. Você não me guia a——a? Mas não é você? Onde está ele? 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 Depois, eu já ouvi ouvido o Shimla também. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Primeiro, o que acontece na calantia? Qual calantia? Ok, isso é isso aí. Eu não sei o que você fala aqui. Então, ele diz que a senhora estava no ar. Então, nós nos damos a calantia com a senhora. E a senhora diz que a senhora faz um garante. A senhora faz um garante. A senhora faz um garante. Um garante mais. Um garante mais. O que acontece naquela? O que acontece? Nós nos levamos a cúmer e o meu amigo garante. Eu vou chamar ele. E ele vai lá atrás do garante mais. Então, ele vai lá atrás do garante mais. Vamos ao garante mais. Vamos ao garante mais. Vamos ao garante mais. Vamos ao garante mais. Um garante mais. Se você quiser dizer que a senhora estava no ar. Isso é tão grande. Um garante mais? Um garante mais. Então, ele vai dar um garante mais. Se você quiser dar um garante mais. Um garante mais. Um garante mais. E um garante mais. Quanto faz um garante mais. Um garante mais. E um garante mais. Um garante mais. show-se a big star. Ele vai ficar chamada. Então, eu coloco ele. E eu pago dois channels que eu tenho entre, e eu pago dois quatros de panjab. Ok. Então, nós estamos at 23 channels. Eu ficamos maintaining quatro quebra. Então, o quatros são chamados que me lembram. E ele me diz em Pânjambi. Quando você vai fazer essa massagem? 5 minutos? Eu disse que não, 6 minutos. Wow, isso é muito importante. É muito importante. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Isso é muito técnico. Ok, é muito bom. O meu irmão também está indo para mim. Vai, vai, massage de chapa. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele vai ter uma espécie de chapa. Ele quer dizer que nós temos um dia, Poonam Dhillon. Então eu fiz uma espécie de chapa, então ele foi um dia atrás. Então ele vai ter que me tente. Não, não. Muito bom. 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 em que a economia de crise do mundo em Hindoestan, o momento em que as pessoas vão continuar o trabalho, então em todos eles levando um um brilhante, um brilhante, um brilhante, que Shravan tem escrito e uma coisa que você não sabe, você não sabe, e uma coisa que você não sabe, e uma coisa que você não sabe, e uma coisa que você não sabe, quando eles estavam no lockdown, eles estavam querendo filmar um vídeo, então antes, ele levou a áudio, mas eles gostaram de assistir, especialmente para mim e Sunaqshi, uma primeira vez uma música que foi uma música, motivando e inspirando, então eles disseram que a música é uma música, então eles disseram que a música, com a música, com a música, com a música, então eles disseram que a música, com a música, com a música, com a música, com a música, e a música, muito bom, e a música, quando o lockdown estava, então, você disse que o pai disse, e eu vou dizer isso, e eu vou dizer isso, e eu não me parece que ninguém vai ter dinheiro para você, então você ainda não se sentindo tão triste, porque você não se sentindo tão triste, 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 nós conhecemos outros anos, nós também fizemos um grande tour em eventos, então, meu irmão é assim, então eu estou me divertindo, mas sim, então eu vou dizer, porque você não se sentindo tão triste, porque você não se sentindo tão triste, mas onde as ideias estão? Eu não consegui ir para casa, e, então, as vezes, as vezes, as vezes, as vezes, as vezes, eu me amei querendo, e, todos os precisam ter necessidade, porque todos os precisam muito preocupados, então eu e meu amigo, Sidhandh Koshal, que é um writer que você conhece, ele é o seu irmão, então, Sidhandh, eu tive uma discussão, que, como não vamos começar uma comunicação, que, que, você tem um frase, Então, ele escreveu uma música e minha amiga Ritchha Niro, que é um jornalista de Delhi. Sim, sim. Depois disso, ele falou sobre o próximo dia, ele falou com a criança, e ele gostou da ideia. E ele começou a música e eu me liguei antes de você. Sim, é muito importante. Se você chegará com ele. Então, ele foi um grande grande prazer em que 51 músicos, 115 artistas. E ele foi uma boa comunidade em que todos nós queríamos dizer que o tempo vai passar. Sim, sim. E depois disso, eu conheci um amigo em 2015. Eu me liguei com ele. Ele falou que nós podemos fazer algo com o senhor. Eu disse que 100% pode fazer. E o senhor fez um pensamento. Ele fez um pensamento. Vamos, deve ser necessário. E nós conversamos com o senhor. E para a primeira vez, o senhor e o senhor, com a comunicação com o senhor. E eu amo. Muito obrigado. Com a recording de audio. Eu acho que dois vezes a gente recordou. E depois a gente recordou a video. E depois a gente recordou a video. E depois, o que vocês estão vendo, eu quero dizer, que eles foram fechados em 18 dias, e eles foram fechados em um lugar de uma coisa. E depois, eles foram fechados com a amor. Então, isso é um grande desafio da toda a equipe. Ok, eu me direto. Beleza. Obrigado. Obrigado. E eu quero dizer, Capil, que a gente falou sobre eles, que a gente falou sobre eles, que eles foram fechados em telefones, que eles foram fechados em direção. E eles foram fechados em direção. Em nomeado Manishankar Ayer. Sim. Mas eles foram fechados em direção. E aí, vocês foram fechados em primeiro lugar. E assim você é um pequeno irmão, mas você é um pequeno irmão, mas você recebeu com o nosso show, R$50,000. 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 Eu quero dizer uma coisa, hoje, eu quero dizer uma coisa muito importante, porque, com o Dheiradun, com o Bharat, e o Dheiradun, com o Dheiradun. E para eu estar aqui, com o Dheiradun, e ir camando no Bharat, com o Criatife, e ir em direção. Nós estamos muito orgulhosos de que você fez esse trabalho. Você é um Dheiradun. Muito obrigado. Eu quero que todos os lados, com o Dheiradun. É um Dheiradun. Obrigado. Obrigado e muito obrigado. Obrigado, Chatru Sir. Obrigado, Luv. Obrigado, Luv. Obrigado, Luv. Obrigado por criar uma grande teração. Eu amo, Luv. Um serão muito bom para você. Para o Dheiradun, para o Dheiradun, para o Luv Sinah, e para o Luv Gupta. Obrigado por assistir.